O Eu Profundo e Outros Eus é uma edição da editora Nova Fronteira, que foi distribuído em diversas escolas. Aqui nós temos uma reunião, uma seleção poética muito cuidadosa de Maria Alice Galhós, e também notas de Afrânio Coutinho. Esta aqui é a 32ª impressão, com um índice maravilhoso, trazendo todo o universo da poesia de Fernando Pessoa. Começando com uma introdução geral, a cronologia, vida e obra do autor, bibliografia. Agora, Fernando Pessoa, ele mesmo, com um grande número de poemas, muitos deles conhecidos e analisados, como Mensagem, O Timbre, Mar Português, Ó Mar Salgado, Quanto do Teu Sal, São Lágrimas de Portugal. Na terceira parte, temos o Encoberto, o Quinto Império, o Cancioneiro. Um índice aqui maravilhoso, cuidadosamente separado, exatamente para que as pessoas possam conhecer melhor o autor. E em Fernando Pessoa, o outro, nós temos o que há de mais admirável em termos de heterônimos. Os poemas de Alberto Caeiro, como Guardador de Rebanhos, Pastor Amoroso. Ode de Ricardo Reis, como Coroaime de Rosas. E poemas de Álvaro de Campos, com nota preliminar. E poemas maravilhosos, como, por exemplo, Passagem das Horas, Lisbon Revisité, Tabacaria. Enfim, é um livro imperdível, tanto para aqueles que já conhecem a obra do autor, Fernando Pessoa e seus heterônimos, quanto para aqueles que ainda desejam conhecer e se aproximar desta grande preciosidade da nossa literatura mundial.